Esse é o Acápsula e nós vamos falar da varanda do Pum que o Lula diz ser essencial. Eu imagino que o Lula peide muito, então sente essa necessidade. Ou talvez seja a Janja, né? Talvez ele esteja falando isso como uma indireta para a Janja, que se não tiver uma varanda para o pessoal peidar é complicado, está ficando um ambiente meio complicado aqui. Olha só o que o Lula falou aqui e que é um absurdo. Até o que ele falou aqui é um absurdo. Olha só, essa notícia foi sugerida por CBTecno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula defendeu que o programa Minha Casa Minha Vida, as unidades, tem uma varanda. Ele disse aqui que é preciso da varanda do Pum. É uma questão de respeito, é o mínimo. Por que os pobres têm que viver mal? Em que vai encarecer a casa uma varanda de um metro quadrado? E a verdade é a seguinte, Lula. Sim, encarece a casa sim. Vamos ouvir o Lula falando aqui. Essa história da varanda, meu caro Jader, você não tem noção. Eu, na época, foi muito engraçado, mas eu estava lançando um conjunto habitacional no Rio de Janeiro e eu perguntei por que que não pode ter uma varanda de um metro quadrado. O que que vai encarecer essa casa? O que que vai aumentar a prestação de um metro quadrado? Ou seja, eu ainda citei, tem dia que o cidadão não está bom do intestino, ele fazia a varanda do Pum. O cara está lá, vai lá, vai lá fora. Não fica dentro de casa, fazendo as coisas. É, né? Muito engraçado, o pessoal riu e coisa e tal, varanda do Pum e coisa e tal, mas a verdade é que o que ele está falando aqui é uma idiotice, porque sim, uma varanda tem um custo habitacional. É um espaço dentro da planta da casa que você não pode usar para nada, tipicamente não vale a pena. Aliás, é muito notório isso, a maior parte das pessoas gosta de comprar apartamento com varanda e raramente usa varanda para qualquer coisa, em qualquer situação. Então, esse tipo de coisa, sim, encarece o projeto ter uma varanda. É caro, sim. É só para fazer Pum que ele está querendo a varanda? Ou seja, é um absurdo isso daí. E é uma idiotice que ele coloca isso e ainda ficar usando esse tipo de linguagem que no final das contas, realmente, é o que o pessoal fala que o Marco Sabino, Mário Sabino, está falando aqui sobre quando o Bolsonaro falava alguma coisa errada, o pessoal trucidava ele. Quando falava alguma coisa de baixo calão e coisa tal, o pessoal trucidava ele. O Lula, o pessoal ri, acha divertido, acha engraçadinho. É impressionante como é que a imprensa realmente tem lado. Eles não querem nem saber, meu amigo. Bolsonaro falou alguma coisa que pode ser interpretada de uma maneira totalmente ruim. A imprensa vai interpretar daquele jeito, vai fazer a coisa, vai falar como se o Bolsonaro tivesse falado um monte de merda. E vamos combinar, de vez em quando, o Bolsonaro falava umas merda mesmo. Eu reconheço, o Bolsonaro foi um excelente presidente. O que ele fez, ele fez muito bem. Agora, falar, de vez em quando, ele falava demais mesmo. Agora, o Lula, né? É impressionante. O cara fala uma merda dessa, um negócio que não tem lógica nenhuma. E no final das contas, a imprensa toda achando lindo. Nossa, que coisa autêntica. Como ele falou uma coisa autêntica, uma coisa legal e coisa e tal. Porcaria nenhuma. O cara falou um palavrão no meio de um projeto. Uma coisa que dá a entender, que na verdade, na hora de escolher a planta da casa, quem escolhe é o Lula. É o Lula que decidiu que vai ter varanda nos projetos do Minha Casa Minha Vida e não sei o que lá. Ou seja, quem deveria decidir isso? É a pessoa que vai morar na casa, né? Ah, a pessoa quer ter uma varanda do Pum lá? Beleza, ela tem a varanda do Pum dela lá, pede a casa. Isso que é o grande erro dessa história. É o pessoal achar que governo com decisão centralizada resolve alguma coisa. Aí fica o idiota do Lula, que deve estar reclamando do Pum da Janja outro dia e aí está reclamando de varanda do Pum. E aí quer impor essa decisão para todo mundo que não necessariamente tem problema de flatulência como ele e a esposa dele, né? Então, ou seja, quer impor esse troço para todo mundo e pior, né? Como ele é presidente, ele tem a capacidade de fazer isso. Ele pode impor isso, que sim, vai ter um custo maior. Uma varanda de um metro por um metro tem um custo a mais no projeto, sim. Tem uma dificuldade a mais de projeto, tem problema, sim. De graça não é. Ah, quanto é que vai aumentar em termos de valor do imóvel, em termos de prestação? Aí vai depender de qual seja o projeto, qual seja o tamanho da varanda, se vai ser varanda de balanço, se vai ser varanda dentro da casa, enfim, aí não dá para saber. Mas que tem impacto, tem, é lógico que tem. Tem custo, sim, você fazer uma varanda numa casa, né? Enfim, é essa história aí, né? Pois é, a gente está aqui, como diz o Mário Sabino, preso com Lula na varanda do Pum por quatro anos. Quem botou essa coisa no alto dessa árvore? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo e aí